Boa noite pessoal, vídeo fresco da Kiev, meu nome é Stas, vou filmar em uma zona bonita de restaurante, ao pé do metro na língua portuguesa, metro praça de Correio, metro Estou em plástico, eu vou filmar, gravar o vídeo que é para você ver como funciona, à tarde, à noite, descansa na Kiev E aí E aí E aí E aí E aí E aí Hoje é sexta-feira, 22 horas, a tarde, dia 1 de junho. Olha a loja da Relógio, da Svícita, é um cafezinho. Tampo, 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 tampo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É a nossa rua central, o nome é Cresciatic, e aqui é a praça do metro de Coreia. O que é isso? 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 Sexta-feira, toda a gente está a descansar. O que é isso? 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 Isto aqui é eléctrico, hotel Richmond na frente, igreja e mais vejo um hotel, olha outra vez grega, nome é grega Andreevska na água, a frente se pode fazer passear com o barco na rio pela frente, já é rio Dnepr grande. Depois também você vai ver o vídeo, olha ambulanço, acho que uma pessoa está mal, é assim é que está sexta-feira, vida continua. Vamos ali à frente, que é para você ver aquela estação das barcas. Uma das barcas que chamam a desculpa, se não diz boa palavra. Tu é à frente, vamos para ali. Flowers, espetáculo lá, isto aqui é melhor ver, espetáculo. E aqui à frente também, olha aqui mais um hotel, este hotel é muito caro, caríssimo. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui, olha aqui. Este aqui é Taxi, os meus gatos são caros, digo eu. Aqui podemos ver uma zona da Euro 2016, olha aqui fontana e tudo, aqui um grande TV e pode ver o jogo do Euro, agora vamos para ali. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Olha ali na frente, cafés, fontana, gente, descansar e tá vendo jogo, hoje joga ao mal e Itália, tá bonito. Tchau, tchau. 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 Depois vou filmar, vou filmar a tarde, que é para melhor ver. Olha a frente de barcas, mas pode passear. Está lá para baixo também uma zona de descanso. Esse é o próximo vídeo. É melhor gravar que o dia, agora não há luz. Mais dez minutos e começa o futebol de segundo parte. Ontem Portugal ganhou com a Polónia. Grande parabéns para vocês. Vamos para a frente, vamos ver o que pode comprar ali naqueles quiosques. E o que pode comprar? É cerveja, cerveja, gelada. Essa é a gente. Vamos fazer o segundo? O que é que está aí? É isso aí, vamos lá. Vamos lá. Agora aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Regarde um lá. Vamos lá. Olha, vinho Slado Mesma coisa, comida, cafezinho E mcdonalds Muito cerveja, muito Olha, hot dogs Está bonito o prédio, mas não sei o que é aqui para dentro, acho que é um museu Olha aqui também mcdonalds, outro lado Bem pessoas, mais um bocadinho e vou desligar, esta zona já está tudo gravado para vocês Grande abraço Boas feriadas Grande saúde para todas E esperem no outro vídeo, no vídeo fresco da Kyiv Meu nome é Stas, grande abraço, boa noite E aí 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 E aí